Você sabia que nos próximos anos quem não souber programar vai ter poucas oportunidades de trabalho? Isso porque a programação está cada vez mais presente em literalmente tudo. Já parou para dar uma olhada nas empresas de maior sucesso da atualidade? As famosas startups? Elas já não são mais bancos, lojas, pelo contrário, são empresas de tecnologia que vendem os mais diferentes tipos de serviços e produtos. E você? Está preparado para toda essa transformação? Você sabe programar? Se você ainda está fora de tudo isso, não se preocupe. Eu vou te apresentar hoje uma oportunidade fantástica que vai mudar essa realidade por um preço tão baixo que você nem vai perceber. Agora falando um pouquinho do que eu tenho para te oferecer. Se imagine estudando em casa, sem precisar sair do seu conforto, estudar com o seu equipamento, no teu tempo, se dedicando menos de uma hora por dia. E melhor, fazendo uso já de tecnologias do mercado, não aquelas tecnologias acadêmicas que você nunca mais vai usar na vida só para aprender. Não seria legal? E se eu te disser que você vai fazer isso dando seus primeiros passos rumo ao mercado com a ajuda de profissionais com muitos anos de experiência no mercado? Fala aí, melhorou ainda mais, né? E se eu te falar que isso vai custar menos de 20 reais? Isso mesmo, menos de 20 reais. Já pensou? Você se preparando aí para o mercado, para o futuro, gastando praticamente nada, só 20 reais. Você não vai ficar fora dessa. Clica no link aqui embaixo e se matricule agora mesmo no nosso curso de lógica e de programação. É tudo muito fácil, muito rápido, é online. Você vai conseguir fazer o seu curso com a ajuda dos nossos professores, através do nosso grupo de discussão, e ainda vai contar com conteúdo adicional no nosso canal do YouTube. Não fique fora dessa. Arqueófice. Sua carreira levada a sério. E aí